Percutimos na edição de ontem que teve uma resposta, gente. As entidades do setor produtivo do Rio Grande do Norte rebateram a publicação do titular da Fazenda do Estado, Carlos Eduardo Xavier, nas redes sociais, quando ele afirma que o Estado registrou uma queda de arrecadação sem nenhuma queda de preços. As federações de indústria, agricultura e pesca destacaram o bloqueio da BR-304 e a falta de atratividade para investimentos como fatores determinantes para a queda no recolhimento de impostos. Os dados do Cefaz mostraram que a arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, caiu 2,67% em maio no comparativo com o ano passado. Aí veio o secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, responder às declarações dos representantes do setor produtivo. Ele disse que não há nenhuma relação entre o bloqueio da BR-304 e a queda de arrecadação e argumentou que o ritmo de inversão na curva do crescimento começa a cair já no mês de janeiro. Sobre as críticas em relação à falta de atratividade para investimentos, Carlos Eduardo Xavier desconversou na entrevista que deu ao Sistema Tribuna. Ele disse apenas, primeiro eu comparei somente o comportamento das arrecadações de ICMS entre os estados do RN e da Paraíba, 2023 e 2024, sem entrar nesses aspectos econômicos. Eu queria ver a comparação do ano passado, quando a gente tinha os 20% e a Paraíba tinha 18%. 23 com 22, né? Não, é, 23 com 23 mesmo, da Paraíba, a arrecadação que eles tiveram no ano passado e a arrecadação que o Rio Grande do Norte teve. O crescimento depois do aumento do imposto aqui no estado, que passou para 20% em abril do ano passado. Bom, são comparações muito difíceis de se fazer e, claro, eu não tenho nenhum conhecimento técnico para dizer se a BR-304, problema que teve lá durante quase dois meses, foi suficiente para ter essa queda de arrecadação de ICMS aqui no estado. O que a gente sabe é que a infraestrutura do Rio Grande do Norte não é atrativa para ninguém investir aqui. Isso é fato, isso não precisa ser nenhum gênio para saber. Apesar da alíquota de 18%, a gente precisa que o estado dê o mínimo de infraestrutura para que as pessoas tenham a confiança de investir aqui. Não é somente o investimento pela alíquota do ICMS, são também regimes especiais, que a Paraíba segue com regimes especiais muito interessantes, principalmente para o pessoal do atacado, da distribuição, tem regimes interessantes, o Rio Grande do Norte ainda não tem como fazer frente a eles. A infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Norte é péssima para escoamento de produção, para circulação de pessoas, para fazer com que as pessoas venham para aqui investir e gastar dinheiro em atrações turísticas. Então, o Rio Grande do Norte tem que fazer o seu papel de arrecadador para que se incremente a arrecadação, não somente aumentando o imposto da população. É muito fácil para qualquer gestor dizer, não, vamos aumentar a arrecadação. Fácil, sufoca mais a população, aumenta 2% do ICMS. É muito simples fazer isso. E a gente não está querendo que nenhum governo faça isso. Por quê? Além de você reduzir o poder de compra da população, você está fazendo com que os potiguares se empobreçam. É muito simples aumentar a arrecadação aumentando o imposto. Tem que ter novas alternativas para que se incremente essa arrecadação. E isso é responsabilidade do próprio secretário Carlos Eduardo Xavier, junto à equipe do governo do Estado. E para esse assunto não ficar só num bate-boca entre o secretário, classe produtiva, setor produtivo, através dos meios de comunicação e, às vezes, até pelo meio digital, seria muito interessante que hoje na Assembleia surgisse algum tipo de convite ou convocação, qualquer uma das duas palavras caberia, para o secretário Carlos Eduardo Xavier e até a casa trazer mais detalhes desse insight que ele deu nas redes sociais em três parágrafos para dizer que o RN perdeu receita em comparação com a Paraíba e ainda insinuando que existem culpados para essa situação. São os deputados, segundo eles. Então, o melhor papel, a melhor saída para acabar com isso será uma convocação do secretário Carlos Eduardo Xavier. Um convite, faça um convite. E algum deputado, pode ser da própria bancada do governo, para dar uma oportunidade de esclarecimento. E aí, na hora em que se convida para uma audiência pública na Assembleia, também se convidam os representantes do setor produtivo. Teremos aí argumentos técnicos para a gente trazer respostas para a opinião pública e não o secretário dizer que não tem nada a ver o desvio da BR porque a receita aqui do RN está caindo desde janeiro e isso ficar como uma resposta e ponto final. A gente precisa de mais. E uma das tarefas do Poder Legislativo é essa, fazer esse tipo de convite em uma audiência pública que dê para cada um colocar as suas partes e a sociedade tirar as suas conclusões. E eu acho que mais do que bater boca, minha gente, é criar estratégias para a gente tentar reverter aí. Já estamos com o ICMS a 18%. O governo precisa criar estratégias para a gente não ficar penalizado. Estratégias que não impactem somente no bolso do consumidor com o reajuste da tarifa. São essas estratégias que o Liz está lembrando e faz muito bem. Nós conversamos recentemente aqui com um dos economistas que mais entende da questão de tributos, de ICMS, que veio ao convite da FEComércio, eu lembro, da Federação do Comércio, recentemente aqui no Jornal da Manhã. E ele falava que esse diferencial de 18% poderia ser um atrativo e um grande diferencial para o Rio Grande do Norte para aproveitar essa janela que a reforma tributária abriu até que as regras mudem para trazer investimentos aqui para o Estado. E não a gente ficar, como disse muito bem, Liz Siviana aqui, num bate-boca sem futuro. Sem futuro. 8 horas e 33 minutos. Repita. 8 horas e 33 minutos, a gente repercute agora.